Oh, Santa Paz, estrelas de este mar e não A santa noite em que o Salvador nasceu Todo pesar que existe neste mundo Será reposto aos pés do Rei Rondeu no céu uma nova esperança Nasceu Jesus, a nossa eterna luz Oh, o céu louvor Da luz dos anjos Oh, que noite especial O céu louvor Oh, 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 o céu louvor Obrigado.